Vodca, Vodca Russov Quando eu ligo o meu paredão, ela escuta esse solinho E ela desce devagarinho E ela desce devagarinho E ela desce devagarinho Todo final de semana no encontro de paredão As novinhas de saia vão jogar o bumbum no chão Os mano tá tudo doido, pode estar que eu tô também Meu som tá estourado e o meu grave também Quando eu ligo o meu paredão, ela escuta esse solinho E ela desce devagarinho Vodca, Vodca Desce devagarinho E ela desce devagarinho Vodca, Vodca Desce com o bumbum no chão Desce com o bumbum no chão Jora, vai Vai, vai, vai Tudo final de semana no encontro de paredão As novinhas de saia vão jogar o bumbum no chão Os mano tá tudo doido, pode estar que eu tô também Meu som tá estourado e o meu grave também Quando eu ligo o meu paredão, ela escuta esse solinho E ela desce devagarinho Desce devagarinho E ela desce devagarinho Vodca, 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 Vodca Quando ela escuta esse solinho tocando no paredão Desce com o bumbum no chão Vai, desce com o bumbum no chão Bora, vai Vai, vai, isso Opa, aí Grafite, valeu meu amigo Vini Que é Alisson Gravações